Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil. Recebe dias 23 e 24 de junho, a terceira etapa do gaúcho de motocross 2018. Taça, galeoto, vinhos e sucos, especial como você. E grãos de ouro, comércio de cereais. Muita disputa, emoção e adrenalina com os melhores pilotos do Brasil. Na inauguração do motódromo Sérgio e Silvina Ravanello. Passeio turístico, disponível para familiares dos pilotos. Pelos recantos coloniais de Antônio Prado. Traga a sua família. Dias 23 e 24 de junho, tem terceira etapa do gaúcho de motocross 2018. Taça, galeoto, vinhos e sucos, especial como você. E grãos de ouro, comércio de cereais. Promoção, trilheiros da Serra e Motódromo Sérgio e Silvina Ravanello. Apoio, Prefeitura Municipal de Antônio Prado. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Realização FGM. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. Recantos coloniais, Rede Mais Nova FM e patrocinadores locais. A CIDADE NO BRASIL